Hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras, intercalá-los, usando uma linha de algodão, 100% algodão, de tex 294, e uma agulha de crochê de 3mm. Ok? Aqui eu vou fazer um múltiplo de 10 mais 1. Então, aqui é só fazer 10 mais 10, mais 10, mais 10, até o tamanho desejado. E lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, a primeira carreira, vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas, tá? Então, aqui eu tenho 3, 4, aqui na quinta correntinha, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Aqui eu pulo um, no seguinte, um ponto alto, sem terminar, aqui no seguinte, e aqui no seguinte. E aqui, arremato todos. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo. Três correntinhas. Então, aqui, pulo um, no seguinte, um ponto alto, sem terminar. Um, dois, três, arremato. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Tá? Então, é só repetir dessa forma. Então, aqui, para terminar, uma, duas, três correntinhas. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, sem terminar. E aqui no último. Arremato. Então, uma correntinha, viro, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui eu vou pular um, dois, aqui no terceiro. Um, dois, três, quatro, e cinco. Então, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, um ponto baixo. Onde tem esses três pontos altos fechados juntos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui é só repetir. Um, dois, aqui no terceiro. Um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no último ponto. Um ponto baixo, tá? Então, agora eu vou intercalar a primeira carreira. Fazendo aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar. Então, aqui fica mais fácil eu contar daqui pra cá. Então, aqui, um, dois. Aqui na segunda correntinha. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, tá? Assim. Agora aqui, uma, duas, três correntinhas. Pulo um, no seguinte, um ponto alto sem terminar. No seguinte, dois. No seguinte, três. E arremato. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, um, dois. Aqui no segundo, na segunda correntinha, um ponto baixo. Tá bom? Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui, ó. Pulo um aqui na correntinha anterior. Um ponto baixo, um ponto baixo, tá? Então, agora é só repetir. Três correntinhas. Pulo um. No seguinte, um ponto alto sem terminar. Um, dois, um, dois, e três. Arremato. Três correntinhas, tá? Então, aqui eu pulo um. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, é só seguir fazendo assim, tá? Então, aqui eu fiz três correntinhas. Um, dois, pulo um aqui no seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui eu vou dar duas laçadas. Aqui no último ponto, um ponto alto duplo. Então, agora eu vou repetir a carreira dois, intercalando, fazendo aqui, três correntinhas. Aqui no mesmo lugar, um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, e cinco. Então, aqui é só repetir, tá bom? Então, aqui, onde tem os três pontos altos fechados juntos, é um ponto baixo. Aí eu faço um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu pulo um, dois, aqui no terceiro, nessa argolinha, eu faço o leque com cinco pontos altos. Aqui dois. Um, dois, três, quatro, e cinco. Tá? Então, se você fizer o leque aqui, dentro da argolinha, o ponto vai ficar diferente, né? Por isso que eu tô fazendo assim, tá? Porque ele fica desta forma aqui, ok? Então, é só continuar fazendo igual esta carreira aqui, tá? A carreira do leque. Então, aqui eu fiz cinco correntinhas, tá? E aqui, para terminar, eu conto um, dois, aqui no terceiro, tá? Um, dois, três. Então, aqui eu faço um ponto alto. Aqui, dois. E três. Então, agora, é só voltar a primeira carreira, tá? Fazendo aqui, três correntinhas, viro. Então, aqui nesse ponto alto, seguinte, um ponto alto, tá? Então, aqui, uma, duas, três correntinhas, aqui eu pulo um, aqui na correntinha seguinte, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui, um e dois. Então, aqui um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas, pulo um ponto no seguinte, um ponto alto sem terminar. Um, dois, três, arremato, três correntinhas. Então, aqui eu pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então, olha só como ficou. Ficou assim, tá? Bem bonitinho, né? Bem vazado. Ótimo pra fazer peças de verão. Ai, ai. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.